Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Oba, você deu play! Então bora lá pra nossa parada de sucessos, as músicas mais pedidas por você essa semana aqui no nosso Ranking Rádio Disney. Dani, nessa multidão toda, cadê você? Não tô te achando? Tô por aqui, já levantei a mão e já tava com saudade, hein, Serginho? Ei, que coisa boa poder tá aqui contando todas as novidades, as curiosidades, o que que rolou aí no mundo da música durante essa semana. Muitas coisas mudaram, foi um sobe e desce danado nesse ranking, hein, Serginho? E claro que a gente vai te atualizar sobre tudo, muita informação sobre a sua música e seu artista preferido também. Então, prepara, aperta o cinto e ouve o sol que tá chegando por aí. Dani, vamos, então, já que você falou de muitas novidades, vamos começar falando aqui. Ciencio faz sua estreia no Ranking Rádio Disney com Toda La Note, música que abre caminhos, né, pra nova fase aí do Ciencio, agora mais maduros e com quatro integrantes, né? E tem também pagodinho por aqui, bora pagodear hoje com o Tiaguinho e Bruno Cardoso, que entram aqui no nosso Ranking Rádio Disney, Dani. Pois é, Serginho, e além do pagode que a gente adora, a candidata dessa semana é uma parceria internacional, viu? Mas com o DJ, ó, brasileiro que a gente adora, que é o Alok e o John Landon, na música In My Mind. Na verdade, a gente vem dando esse spoiler, né, Serginho? Já há algumas semanas e agora é real e oficial. Essa música é uma forte candidata ao Ranking Rádio Disney. Exatamente, Dani. A gente vai falar bastante dela, mas a gente vai aproveitar também pra destacar as parcerias presentes aqui no nosso Ranking Rádio Disney. Uma delas tem contribuído aí muito com os profissionais da saúde e já já a gente conta isso aí, né? Ah, que legal. Essa música é bem legal, hein, essa parceria. E como sempre também, não pode faltar, né, Serginho, aquela pedida básica. A gente vai conferir junto com quem tá ouvindo esse podcast as cinco primeiras posições do nosso Ranking e, claro, descobrir, né? Qual foi a música número um dessa semana, hein? Então partiu, Dani? Partiu, bora! Estreia Ranking Rádio Disney. Então vamos já começar falando da superestreia dessa semana. Eu tô curioso aqui. Atualiza pra gente quem tá aparecendo no nosso Ranking pela primeira vez, Dani. A atualização é comigo mesma. Olha só, Serginho. É uma música que o fandom estava ansioso aí pra curtir e, pelo visto, curtiram tanto, mas tanto, que votaram, votaram e votaram e votaram até que toda a noite entrasse no Ranking Rádio Disney na posição... Posição vinte e nove. E esse single chegou no final do mês passado e, na época, ganhou aí uma apresentação, inclusive, toda especial no Prêmios Juventus, uma importante premiação aí voltada a artistas latinos. E eu digo especial, Serginho, por quê? Porque foi a primeira performance dos meninos aí com quatro integrantes depois da saída do Joel Pimentel, né? Daí, agora, nessa última semana, o single ganhou um clipe. Claro que a gente que é fã que curte esse som do Censio, adorou, né? O que ajuda também no impulsionamento da música, né, Serginho? Fala sério. Ah, sem sombra de dúvidas, viu, Dani? Subida máxima, nona posição. Ai, não tem jeito, né? Tava reparando aqui. Passa ano, sai ano, décadas, Coldplay, continua sendo Coldplay, lançando sucesso atrás de sucesso. Um desses sucessos é Higher Power, música da subida máxima, nessa semana, aqui no nosso ranking em Rádio Disney. Ficou sabendo, né, Dani? Pois é, Serginho, tô sabendo, fiquei feliz. E você sabe que essa música, quando saiu, deu o que falar, né? Você sabe, você lembra? Me conte mais. Pois vou falar agora. Na época aí do lançamento desse som, pensando, inclusive, ali numa estratégia diferente, o Coldplay acabou se conectando com a Estação Espacial Internacional pra falar com ninguém menos que o astronauta francês Toma Pesquet. Essa conversa foi sobre aí como era a vida no espaço e tal. Pegaram ali algumas dicas, né? Algumas influências. E aí, depois disso, eles compartilharam com o astronauta uma performance gravada ao ar livre dessa música High Power. Essa performance foi exibida com hologramas coloridos de alienígenas dançando, bem legal, bem diferente. Eu achei super à frente aí do nosso tempo, inclusive, bem de outro mundo mesmo, né? Você curtiu, Serginho? Curti demais. Inclusive, vou pegar rabicho no que você falou aqui e eu tenho uma curiosidade também sobre essa faixa. Ela foi produzida por Max Martin, né? Que é produtor e compositor sueco que tem um monte de hit aí já na bagagem. Então, o Max começou a trabalhar nessa faixa com um tecladinho apoiado na pia do banheiro, Dani. Quem sabe faz ao vivo ou não é? Pois é, Serginho. Você sabe que eu já ouvi muita gente, muito artista, dizendo, né? Que já cantou muito no banheiro. Agora, tocar é a primeira vez. Verdade, Dani. Primeira vez mesmo. Mas eu vou aproveitar também que a gente estava falando de grandes produtores, compositores e hitmakers para contar um pouco sobre nossa candidata ao ranking Rádio Disney. Lembrando que você pode votar quantas vezes você quiser nessa candidata para ela entrar de vez no nosso ranking Rádio Disney e conseguir aí o seu espaço ao sol na nossa programação. Para isso, você tem que pedir ela quantas vezes você quiser lá no nosso WhatsApp, que é o 11-943-99-9130. Hoje eu já pedi três vezes. A Dani, eu sei que ontem pediu várias vezes também, né, Dani? É isso, tem que votar. Vota, 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 vota. Candidato ao ranking Rádio Disney. E o Alok costuma colaborar com grandes hits e grandes artistas, né? Quantos hits do Alok você já conhece, Dani? Nossa, vários, hein? Mas para a lista pessoal dele faltava um, que é o John Legend. Juntos, eles fizeram In My Mind. Nossa candidata aí é o ranking Rádio Disney, que a gente tanto falou. Essa união não tinha como dar ruim, né, minha gente? Não tem como. Um dos maiores produtores do mundo, um grande artista brasileiro, junto com outro artista enorme, né? Ela prova que nem a distância pode atrapalhar quando duas grandes mentes se unem. E eu vou dizer que eu gosto muito do John Legend, viu? Eu gostei bastante dessa parceria. Ficou boa, Dani? Me conte mais aqui, que eu sei que você tem um gosto apurado para a música e vai trazer mais boas informações aqui. Sempre. Aqui você sabe que a gente está sempre atualizado, né, Serginho? Você sabe que em tempos de pandemia é normal que artistas que vivem, né, em cidades e continentes diferentes trabalhem por chamadas de vídeos e mensagens, né? A gente também se acostumou com essa nova era, né, de falar ali por vídeo, fazer reuniões também por vídeo, enfim, é uma nova realidade. Acho que a gente vai continuar usando mesmo depois da pandemia. E a música In My Mind foi toda produzida à distância também entre São Paulo e Los Angeles. Como o John Land costuma, né, cantar coisas mais intimistas, foi exatamente nessa vibe aí que o Alok acabou produzindo a música, pensando, né, em como ficaria tudo perfeito na voz perfeita desse artista perfeito que é o John Land. E completando toda essa perfeição que você contou, Dani, falando nisso, eu tenho uma curiosidade do John Legend aqui para compartilhar. Posso? Por favor, quero saber. Ele foi o primeiro homem negro a ganhar os quatro principais prêmios do entretenimento americano. Temos o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Ele ganhou todos. Por isso que ele faz parte do seleto grupo, da seleta lista de EGOT. Você sabe o que é EGOT, Dani? Nossa, você está falando chique, hein? Quero que você explique para quem está nos ouvindo agora. É fácil, são as pessoas que ganharam esses mesmos prêmios. EGOT nada mais é do que a inicial dos quatro prêmios, né? Explicando aí porque eu descobri semana passada, não sabia também, descobri e contei aqui, achei que tinha a ver. Gostei. Na outra semana a gente falou do Hot 100, né? Agora EGOT. Gostei dessa palavra também, viu, Serginho? Estamos impossíveis, né? I got you in my mind I got you in my mind Estreia Ranking Rádio Disney Posição 31 A nossa segunda estreia Tiaguinho com Bruno Cardoso com Quanto Tempo Faz Lembra que eu tinha prometido uma pagodeira por aqui? Você até falou no comecinho do nosso podcast de hoje, Serginho. Deixa eu já afastar a cadeira pra cá, pra lá, que agora é hora de pagodear, então. Você manja aí do samba no pé, Serginho? Não, mas eu já separei tudo aqui. Dani, e se um dia eu duvidei de você, eu estava errado, me perdoe, viu? Nunca duvide de uma mulher, hein, Serginho? Mulher tá sempre certa. Exatamente, concordo. E você, mais uma vez, continua mostrando que é uma mulher de palavra, né? Pois é, sempre. Aqui a gente promete e cumpre. Você sabe, Serginho, que assim como a gente, o Tiaguinho e o Bruno Cardoso são parceiros aí de longa data, são amigos, um curte o trabalho do outro, admira o trabalho do outro e, sendo assim, não tem como errar, né? A música Quanto Tempo Faz está no Infinito Volume 2, que é o novo trabalho do Tiaguinho lançado, inclusive, recentemente. A segunda parte desse projeto, né, que reúne sucessos, músicas inéditas, além de colaborações com outros artistas também. É um projeto que tem tudo aí pra ficar entre os mais ouvidos, né, nas principais plataformas. E essa música, Dani, veio muito a calhar, muito bem a calhar, pois em partes, né, fala um pouco aí de saudades, né, um misto de saudades. E eu confesso pra você que devido a esse distanciamento que não acaba mais, eu tenho sentido saudade de muita gente. E você, Dani? Pois é, Serginho, eu também sinto saudade de muita gente, mas você andou nos enrolando aqui nesse podcast do ranking, falou que ia me contar quem você bloqueou, não contou, agora já está dando esse spoiler aí da saudade, olha, a coisa está ficando complicada, você vai ter que abrir o jogo com a gente, tá? Inclusive, ó, a gente está falando de saudade, o Tiaguinho mandou um ates, viu, pra gente, pra falar um pouquinho sobre a música e mostrar que você entendeu bem essa mensagem e, claro, né, aproveitou pra matar a saudade da Rádio Disney, né, porque ele não é bobo nem nada. Ô, Dani, então não vou deixar isso passar batido, não, no final do podcast, hoje eu falo a primeira letra da pessoa que eu desbloqueei. Combinado assim? Combinado, acho que a gente quer o nome inteiro, mas tudo bem. Cada programa a gente solta uma letra. Fala, galera da Rádio Disney, aqui quem fala é o Tiaguinho e eu tô aqui pra falar um pouco da minha música nova que é Quanto Tempo Faz, uma canção linda, uma canção que eu tive o prazer de fazer com Dan, meu querido parceiro Mr. Dan e o Oscar Tintel. Essa música tem muito tempo que a gente fez, eu quase gravei essa música quando eu era do Exalta ainda, não deu certo de gravar, mas o momento certo era agora e eu tive a participação mais que especial da galera do Sorriso Maroto com o Bruno cantando lindamente essa música. É um prazer imenso poder dividir esse momento com o Bruno, com o Sorriso, temos uma amizade muito grande e é uma música linda que fala de saudade. Quanto tempo faz, quanto tempo mais eu tenho que viver sem você. Então é um sofrimento, esperando aquela pessoa voltar, enfim, eu espero que ela faça parte da vida das pessoas, assim como outras canções. e que seja um grande sucesso também aí na Rádio Disney. Rádio Disney, tamo junto. Quanto tempo faz, valeu! Ô Tiaguinho, boa! Vamos ouvir mais um pouquinho desse pagodinho do bem aqui então. Quanto tempo faz? Destaque, ranking Rádio Disney. Serginho, hoje a gente vai destacar também algumas parcerias que tem conquistado o público e claro, marcado presença no ranking Rádio Disney, né? Porque é isso que importa. Posição 30. Dani, eu vou falar então que esses são mais do que parceiros, são amigos, praticamente surgiram e cresceram juntos na indústria da música. Tô falando de Stuck With You. Ainda tem uma história legal. Posso contar, Dani? Por favor, agora tô curiosa. Essa música, ela foi lançada como uma resposta à pandemia, né? E os lucros seriam doados para a Fundação First Responders Children's, que é a instituição que ajuda pessoas que foram afetadas diretamente aí pela pandemia, né? Pois bem, Stuck With You arrecadou nada menos que 3,5 milhões de dólares que serão doados, adivinha? 100% essa fundação, Dani. Uau! Que legal, Serginho! E você sabe que eles não fizeram isso sozinhos não, viu? Você, que é ouvinte da Rádio Disney, também é responsável por essa doação. Dani, como assim? Pois é, esse valor, né, arrecadado, cada vez que um fã dava o play ali nesse som, então mandava bem e ajudava também nessa ação maravilhosa. Posição 19. Que se, que se, que se, que se, que se do Camilo com o Shawn Mendes pegou todo mundo de surpresa, né? Aquela surpresa que a gente gosta, né? E é mais uma parceria que merece destaque aqui no Ranking em Rádio Disney também. Essa música, Serginho do Camilo, caiu aí nas graças do povo, todo mundo tá cantando. Essa semana foi anunciado, inclusive, que uma outra versão dela vai ser trilha oficial da Liga Espanhola de Futebol devido ao seu clima alegre. Você tá sabendo disso? Tô sabendo. Ele tá com uma moral incrível. Eu canto a música dele todo dia e muita gente vai poder cantar a música dele e fazer pergunta pra ele. Sabe por quê, Dani? Ai, eu sei, mas quero que você conte. Eu sei que você é fã, eu sou fã, quem tá ouvindo é fã do Camilo, vai poder conhecer o cara de pertinho, bem melhor. Só ficar ligado aqui na Rádio Disney porque tá rolando o concurso pra você participar de um meet and greet virtual, né? Com o maior artista latino da atualidade, vai ficar cara a cara, vai fazer aquela pergunta que sempre quis e ele vai responder porque eu sei que ele é muito gente boa. Ai, que maravilha. Então, uma dica pra você que tá ouvindo a gente agora nesse podcast, já pega papel, caneta ou pega aí o seu celular, já vai anotando as perguntas que você quer fazer pro Camilo, minha gente? E já vai ficando grudadinho aqui na Rádio Disney pra participar desse meet and greet maravilhoso? Fiz três perguntas já. Ah, você, você, você é perguntador, né, Serginho? Posição 21 E tem parceria nacional também que se destaca aqui no nosso ranking em Rádio Disney, é Lágrimas de Alegria, Maneve e Nath Roots, né, que teve uma quedinha essa semana aí da sexta pra vigésima primeira posição, mas o importante é que continuam firmes e fortes por aqui, Dani. Pois é, Serginho. E é legal, Dani, ver essa parceria indo muito bem, né, pois é aquela história do fã colaborar com o ídolo, sabe? Em uma entrevista recente, inclusive, os integrantes do Maneva contaram que o Nath Roots faz parte dessa essência da banda, já que foram a principal inspiração pro Maneva antes mesmo da banda se formar, Dani. Posição 28 E eu vou continuar com as parcerias nacionais porque a gente adora, vamos falar agora de Vitão e Rael que participaram há poucos dias aí do Meet and Greet aqui na Rádio Disney, colaboraram aí na música Chamego, né? É uma música tão legal e eles se firmam por mais uma semana aqui no ranking e ó, Serginho, essa música tem uma história bem legal, viu? Vou compartilhar agora com você e com todo mundo que tá ouvindo a gente. Sabe aqueles acampamentos ali que a Beyoncé e a Rihanna fazem pra compor músicas? Você sabe? Sei! Então, o Chamego nasceu aí de algo parecido ou como falam, né? Um song camp. A diferença é que esse acampamento, né? De composição era só entre amigos. Além do Vitão e do Rael, tinha também o Pedro Dash, né? Que é parceiro deles. Que legal, né? Já pensou você montar ali um acampamento pra compor música? Que incrível! Acampamento dos sonhos, eu diria, é ou não é? É verdade. Posição 34 E Dani, pra encerrar aqui então com parcerias que merecem destaque no nosso ranking Rádio Disney, eu vou com mais uma nacional. Você me permite? Bora, só se for agora. Mariana Nolasco e Vitor Clay colaboraram na Linda Alto Mar, né? Que vale a pena destacar também. Tá fazendo a sua estreia aqui no nosso ranking essa música que faz parte do Mariana Nolasco Sessions 2, segundo projeto de músicas mais acústicas, né? Onde a Mari deixa tudo com uma pegada bem intimista e bem leve do jeito que a gente gosta, né? Nesse friozinho, inclusive, é ideal pra aquele clima de cobertor e fogueira, sabe? Pois é, e você sabe que eu achei até que demorou pra essa música, pra essa parceria entrar no ranking, mas o importante é que ela entrou, né, Serginho? Entrou e vai ser difícil tirar agora, hein? O ranking Rádio Disney tem história Pois é, Serginho, agora a gente vai falar do assunto que já tá deixando saudade que é Olimpíadas, né? Infelizmente, elas chegaram aí ao fim e eu quero aproveitar aqui pra deixar os meus parabéns a todos os atletas, os que ganharam e os que não ganharam também porque o importante é participar e eles nos mostraram isso, né? Que vale a pena ser brasileiro. Fala sério, Serginho. Foi lindo de ver, de torcer junto, Pena que passou tão rápido por mim, ficava mais uns dois meses aí com Olimpíadas e a gente torcia, virava a noite torcendo, jogando junto, valeu a pena. Valeu ou não valeu, Dani? Valeu demais. Você sabe que os jogos acabaram e já deixou saudade na gente, né? E claro que a gente vai aproveitar esse clima de Olimpíada pra relembrar o que tava bombando há cinco anos no período das Olimpíadas de 2016. Afinal de contas, essa Olimpíada de 2016 foi aqui no Brasil e a gente torceu, a gente vibrou, passou mal. Foi uma loucura, né, Serginho? Foi no nosso quintal, foi gostoso vibrar junto, sair pra comemorar, gritar na rua, naquela época podia, né? Eu tenho umas coisas aqui pra contar daquela época se você me permite, Dani. Por favor. Então vamos falar de uma lista aqui das maiores daquele ano. Dani, eu lembro bem aí desse período sem incompleto aí se faltar alguma coisa. Além da gente estar torcendo muito pro Brasil, como você falou, nas Olimpíadas, né, que rolava no nosso quintal, lembro que nessa época, principalmente no sertanejo, as mulheres começaram a surgir com muita força na música, né? Indo contra, inclusive, algumas letras da época, você lembra? Pois é, eu lembro, Serginho, mas será que foi por isso, então, que o Jorge e o Matheus lançaram Sosseguei? Que é uma música que fala inclusive de um cara, né, que ele acabou se arrependendo ali da fama de pegador que ele levava, fama não, né, uma vida mesmo de pegador, e passou a ter uma vida mais tranquila, cansou de balada, passou a dividir ali o brigadeiro com a amada e tal, aquela coisa de cobertor, né, de dormir quentinho, enfim. Faz todo sentido, viu, Dani? Mas, faz todo sentido, Dani, mas nessa mesma época tinha um outro cantor pedindo desculpa, você lembra? Hum, acho que eu lembro, mas vou deixar você contar, hein? Música que tocou muito em 2016, inclusive tocou muito aqui na Rádio Disney, a gente cantou muito aqui na nossa programação. Ah, é verdade. Essa aqui. E eu lembro bem, viu, Serginho, essa pegou tanto que eu não conseguia parar de cantar, só de lembrar, eu começo a cantar agora, viu? Uma coisa legal que eu lembro também dessa música é o clipe, não sei se você lembra, Serginho. Ele saiu de um projeto aí do Bieber que ele não precisava necessariamente aparecer aí nos vídeos. Sendo assim, o destaque ficou para as dançarinas que mandaram muito bem em tudo. Eu já tentava fazer os passinhos desde aquela época e desde então vejo que eu não tenho muito tino para dança, não. Além disso, o time de dançarinas também chamou a atenção pela inclusão, não tinha nada de padrão, uma diferente da outra, o que deu um toque especial ali ao vídeo, né? A gente ficava sorry. E, Serginho, sabe de uma outra coisa que eu lembrei também, que tocou muito em 2016, foi sim ou não da Anitta com uma luma, lembra desse som? Cantamos muito, e você eu lembro. Pois é, foi aí que começou a relação de amizade entre os dois, apesar de muita gente até hoje, né? Chipa aí esse casal pela química que eles apresentaram e tal, tanto na música quanto no clipe também, né? Foi um clipe incrível, bem bonito. E aproveitando que a gente está falando dela, né? A garota do Rio, a Anitta, e também sobre Olimpíadas. Nesse ano, ela cantou na cerimônia, né? de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, junto com o Caetano e também com o Gil, é a Anitta mandando ver, né? E você falou que chipa, e agora dá pra continuar chipando se você quiser, viu? Porque ela está solteira, né? Pois é, está solteira na pista, né? Livre, leve e solta. Maluma está solteira? Ah, Maluma está solta. Não sei, vou dar essa espionada, depois eu te falo. Tá bom. E já que a gente está falando da Anitta, que tal a gente continuar falando dela e abrir o nosso Top 5 tão aguardado de hoje, Dani? E agora, o Top 5 do ranking Rádio Disney. Acho super justo porque a Anitta, Girl from Rio, abre a nossa contagem regressiva na quinta posição. A cantora, essa semana, teve motivos aí pra comemorar, né? Não é porque ficou solteira, não, tá, gente? É porque ela entrou pra academia do Grammy Latino. Sabe o que isso quer dizer, Serginho? Me conte. Ah, muita coisa boa. Agora, a nossa vai malandra, a nossa meiga, a nossa abusada, a nossa Anitta vai passar a votar para definir os indicados e vencedores da próxima edição da premiação. Além disso, também nessa semana, porque você sabe que a vida da Anitta não tem marasmo, né? E a revista Forbes citou ela como um dos maiores nomes da música. A nossa garota do Rio, nossa Girl from Rio tá com tudo e já abre o nosso Top 5 em grande estilo como sempre, né? Bem estilo, Anitta. Quinta posição. E Serginho, depois de tantas semanas alternando entre a primeira e a segunda posição. Primeira e segunda posição. O embaixador resolveu dar mais chances para os outros, será? E ficha limpa do Gustavo Lima perdeu uma posição, saiu do nosso pódio, mas segue muito bem entre as mais pedidas na quarta posição, Dani. Ô, Dani, eu tenho uma teoria que eu acho que eu sei o que aconteceu. Posso contar? Por favor, eu adoro as suas teorias da conspiração. Me conte. Tenho mais de uma hoje, mas vou falar isso aqui primeiro. Nos últimos dias, ele tem passado um tempinho lá nos Estados Unidos, né? Vai fazer até show por lá, né? E tudo mais. E sendo assim, ele deve ter perdido a noção do tempo. Tô achando, por causa do famoso jet lag aí, né? E não agitou a galera para pedir ficha limpa lá no nosso WhatsApp. O que você acha? Ah, eu acho, viu? Pode ser, faz todo sentido. E, ó, Serginho, eu vou acreditar em você nessa sua teoria aí, vou aproveitar, então, para passar o nosso WhatsApp para a galera não perder tempo, não, e começar a já pedir o som do Gustavo Lima ou qualquer outra música que você acha que tem que estar aqui no ranking Rádio Disney. 11-943-99-9130, repetindo para você, 11-943-99-9130. Agora, não tem mais desculpas, né? Para pedir música. Eu vou te falar que não ligo para essa queda de posição, viu, Dani? Ficha limpa é boa demais, inclusive, vamos curtir mais um pouquinho aqui, ó. Ó, 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 quarta posição. E na terceira posição, abrindo o pódio, temos Coringa do Jão. Olha só, Serginho, eu vou te dizer que ele mostrou que é querer o Top 5, hein? Coringa saiu da décima terceira posição, escalou, escalou, ó, suou, superou um monte de musicão e chegou por méritos aqui no terceiro lugar dessa semana e merece. Ó, vou até tirar meu chapéu, pronto. Dani, não briga comigo, mas eu tenho mais uma teoria que eu acho que pode até ajudar também. Lá vem. Tem poucos dias que foi anunciado uma parceria dele com a Luísa Sonza, não foi? É verdade. E a gente sabe que a Luísa tem um fandom fortíssimo. Aí eu te pergunto, será que eles já não começaram a unir forças para ajudar o Jão a conquistar essa medalha de bronze? Serginho, essa é uma grande probabilidade, é uma opção, viu? É o tradicional, juntos somos mais fortes, né? E o Jão, parabéns, viu, pelo terceiro lugar aqui no ranking Rádio Disney. Olha, Coringa com o bronze no peito aqui, vai que é tua, menino. Terceira posição. E a medalha de prata dessa semana fica com o Pitches do Justin Bieber, cantor que já está há algum tempo buscando esse pódio mais que merecido, né, Dani? Pois é, é prata, é prata, é prata, como já diria o Galvão Bueno. E esse segundo lugar aqui no nosso ranking Rádio Disney vem para dar ainda mais gás para o Justin Bieber levar esta prata, é prata, faz de novo, Dani. É prata, é prata, é prata. Por que, hein, Serginho? Conta para a gente. Tá bom, Dani Bueno. Há poucos dias ele estava comemorando uma importante marca na principal parada de single lá dos Estados Unidos, né? O Bieber comemorou com entradas no principal ranking de músicas na indústria norte-americana o artista mais jovem a conquistar um feito apenas com seus vinte e sete aninhos e primaveras. Ô, 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 Dani, e ele não entrou uma vez só nesse ranking não, hein? É mesmo, Serginho? Quantas vezes? Se eu for contar vai demorar. Entrou cem vezes nesse ranking. Caraca, é muita coisa, hein? Esse que é o principal ranking de músicas da indústria norte-americana, né? O artista mais jovem, inclusive, a conquistar esse tal feito apenas com vinte e sete aninhos, vinte e sete primaveras, Dani. Pois é, Serginho, semana excelente para ele, então, hein? Para a gente também que vai curtindo tudo isso, todas essas novidades. Então, bora ouvir um pouquinho aqui de pitches? Segunda posição. Dani, essa música, inclusive, é tão boa que durante uma live o Jungkook do BTS cantou essa música. Ficou sabendo? Pois é, fiquei sabendo. Eu assisti, achei que ele mandou super bem. E por falar no BTS... E agora, a música que você elegeu como a número um do ranking Rádio Disney. Pois é, Serginho, eles estão de volta e estão com tudo depois de algumas semanas aí. Um dos maiores grupos do mundo retorna ao primeiríssimo lugar aqui do ranking Rádio Disney. Butter do BTS, uma música que vemos com frequência aqui no Top 5. Essa semana retorna, Serginho, ao lugar mais alto do nosso pódio. Medalha de ouro para eles. Dani, quando eu falei para você que é um dos maiores grupos do mundo, não foi à toa, viu? Não basta ser o grupo de maior popularidade deste planeta atualmente, eles também estão faturando bastante. Você sabia que na Coreia do Sul eles são os artistas que mais faturam com comerciais por lá? Bolsinho está cheio lá também, hein? Pois é, Serginho. Eu costumo dizer que quanto maior é o sucesso, maior é o saldo bancário, né? O saldo disponível para saque, né? Exatamente. E não chega a ser surpresa, né, Serginho? O nível de influência inclusive deles é bem alto. Não é raro a gente ver os fãs aí do grupo realizando boas ações no mundo todo. Enfim, é bonito de ver. Primeira posição. E com esse som maravilhinho, do Dani. A gente se despede do nosso ranking em Rádio Disney dessa semana. Semana que vem a gente volta quando você apertar o play. Beijo todo mundo, beijo família. Antes que você me faça alguma pergunta, beijo Dani também. Querido, qual que é a primeira letra? Começo e final? Tem que falar? Tem que falar. Primeira letra? Primeira letra. Começa com um consoante. Consoante. Tá, ótimo. É Z? Z. Z. Zulu. Eu vou pensando. Zulu, Zacha, Zuka. Semana que vem eu conto. Beleza. Falou, um abraço todo mundo. Até semana que vem. Esse é o podcast Ranking Rádio Disney.